Olha, novidade no destaque imóveis, uma cozinha toda skinny, inclusive você pode complementar com uma promoção boa mesmo, viu? Paneleiro duplo, armário duplo, armário triplo, tudo isso por quanto, Pacheco? 512, 60 ou 563 a vista. Ô, Cláudia, só a cozinha, tá? O preço é visto em cinco vezes. Olha, preço é visto em cinco vezes nessa cozinha? Só a cozinha, tá? Tá bom demais. E se quiser complementar com outras peças? Tem balcão, duplo, triplo, cantoneira, tem geladeira, tem tudo. Maravilha. Deixa eu mostrar uma coisa boa pra vocês. Um armário pequenininho pra aquele pequeno espaço. Esse daqui, ó, até pra uma dispensa que você tem, um quartinho menor. Ó, armário com três portas, né? Três portas. Esse daí, três portas, as gavetas embaixo, não saem do quanto? R$ 5,84 ou R$ 381 a vista em duas vezes. R$ 381 a vista pra esse em duas vezes? Pra te ver lá do lado, inclusive, tá, Cláudia? Bom, bom preço, hein? Vem aqui, deixa eu te... Ah, vai por lá, Carioca, porque assim o pessoal pode olhar melhor. Ó, inclusive, observar que tem estantes, tem mesa de jantar. Gente, é uma variedade boa, viu? Cômoda, rack, cama, eles têm um monte de modelo diferente. E dormitório, armário, realmente uma variedade grande, tá? Eu vou mostrar um pra vocês, que tem cinco portas, inclusive com espelho central, né? Com espelho e cômoda embutida, Cláudia, tá? Tá, esse armário aqui, com cômoda, tá saindo quanto? 5 de R$ 178,60, R$ 809,90 a vista em duas vezes. Tranquilo, Carioca, passa pra esse lado de cá e vamos terminar mostrando um pouquinho de cama que a Destaque Móveis tem. Senta aqui comigo, Pacheco. Opa, vamos lá. De segunda a sexta-feira, qual que é o horário? Das 9h30 às 10h. Sábado. No sábado, das 9h às 17h e no domingo, das 10h às 18h. No sábado é só até às 5h da tarde mesmo? Não, é às 19h, até às 19h. Às 19h, 7h da noite, tá? Na Teodoro Sampaio, há vários endereços, tem no 1.333, no 1.816 e no 1.678. E no 1.520. Também, e tem loja no Shopping Telar e na Lapa, na Rua Guaicuruz. O telefone é 212-6330, Destaque. Vem correndo.